Bom gente, esse aqui é o Tempo de Diana, ó. Pra vocês verem aqui, ó. A época do Império Romano, ó. É o Tempo de Diana. Vejam só. Um lugar que tem milênios, hein. A época de Roma. E aqui tem a explicação, como eu já disse pra vocês antes, né. Todo lugar histórico na França tem essas plaquinhas aqui. Em francês, ó. Explicando. E do outro lado, em inglês também, né. Esse Tempo aqui de Diana é 25 antes de Jesus Cristo. Aqui, ó. Tá explicando o que que é isso, ó. Um conto em honra dos imperadores romanos, dos membros da sua família, se coloca no lugar no início do reino de Augusto. Muito bonito, né. Eu sabia que é um lugar que tem mais de 25 anos antes de Jesus Cristo, hein. Deixa eu ver se é vivo. Vou até voltar pra ver se é 25 anos ou é 25, certo. Deixa eu ver aqui. Pera aí. É, a partir de 25, ano 25 antes de Jesus Cristo. Bonito, né, gente. Aí está o Tempo de Diana. Até entrar aqui, tá tendo umas mensagens aqui, né. Pra pessoa não escalar o monumento, né. Que é perigoso, ó. Em vários idiomas, né. Francês, inglês, acho que é alemão, né. Espanhol. Aqui, ó. Esse aqui é o Tempo de Diana. Aqui os jardins, ó. Dentro do templo, ó. E é isso aí, hein. Muito interessante, hein, gente. É uma história, né. É história viva, né. Vamos dizer assim, né. Já já volto a filmar um pouquinho lá dentro. Vou tirar umas fotos aqui no jardim. Já volto, hein. Tá daqui a pouco. Tchau. Tchau.